É o William É o William É o William Vai pro mato, vamos pro mato Vamos jogar É o William A hora que você acabar aí você grita Não, beleza É o William Aliens Vai lá fora O que é que ele está fazendo aqui? Olha o que ele precisa. E aí, Hildo, o que tu trocou com o menino? Estou muito mais bom Não tem bola não, não tem bola Vem lá, vim lá, vim lá Ei, ei, vem lá Crapa, anda, vai lá Vem lá, vim lá Vem cá, vim lá Vem cá, vim lá Vem cá Vem cá Vão chegar Vem cá Vem cá Vem cá Vamos lá, vamos lá. Obrigado, velho. Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá. Vamos lá, 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 vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Calma William, calma! Sumiu, sumiu! Espetacular! Valeu! Fumata! Pega, pega dentro do gol Pega dentro do gol nosso, Cali Acabou o mês, vocês estão seguindo ali dentro, aí, ó Vai ganhar a coca agora, tá? Vem pro mês, vem pro mês Não precisa abraçar todo mundo Tá levando o tipo de estudo para o investimento do nosso campo Caramba Aí, ó Fica, Deregui, fica Aí, ó, a gente vem fazer o quequinha agora, ó Ó, Rui, ó, Rui Tem que sair pra receber Ó, Rui, ó, Rui Não, tá lá, Rui, não tá batendo ninguém Ó, Rui, ó Acabou, eu vou ter que botar aqui, ó Aí, Deregui Ó, Rui, ó, Rui Certo, bate o seu Fica aí, ó Maçã, maçã Fique aqui, fique aqui Ô, Dez Ô, Dez Puxa aqui, ó Amaral, olha você, Amaral, ó Você tá doido? Vai É 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 E eu também... ... ... ... ... ... ... ... ... Porra! Mais um dourar pra mim que dá o f... Não vão dar tempo não, filho Bate! . . . . . Ô Rildo, você taca quatro? . . . . . . . . . Fumaça, você é o centroavó de fumaça Larga a bola, você é louco, rapaz Fumaça, você é o centroavó de fumaça 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 Adianta, adianta, saiu, saiu Uma coisa, uma coisa Um marca ele, outro toca Aí, marca ele O galo, qual que é a sua camisa galo? 14 Vai sair o galo, vai sair o galo Vai sair o galizé, vai sair o galo Vai sair em 6 É? Vai sair o galo É?